Diz aí galera, hoje trazendo pra vocês um DVD, um CD, DVD player né, DVD player, esse aqui é um Sony, tá, ele é o DVP-530D Aqui tá muito novinho, tá, um aparelho muito novo, ó, controle remoto muito bonito, muito novinho também, tá, funcionando 100% Ó, antes de testá-lo, pessoal, que não se inscreveu ainda em nosso canal, galera se inscreva em nosso canal, ó, aqui a gente só fala, né, e só vende aparelhos dos anos 70, 80 e 90 Aparelhos todos impecáveis mesmo, tá, quem não conhece nosso canal, entre no canal, tá, através desse vídeo, entre no canal, vai lá em cima, em vídeos, aperta vídeos, vocês irão ver inúmeros vídeos que postamos, né Aí vocês irão ver a qualidade dos aparelhos que temos aqui, na descrição de cada vídeo, tem lá se ele foi vendido ou não, bacana, se alguém tiver algum interesse, vai dar uma olhada no canal E se inscreva, galera, se inscreva e ative o sininho, bacana? Esse aparelho tá disponível, tá, tá disponível aí pra quem tiver interesse Na descrição do vídeo tem link pra você comprar pelo site, tá, e tem também nosso contato, caso queira comprar diretamente conosco, tá Diretamente conosco, sempre a gente faz alguma coisa melhor aí, bacana? Ó, vou começar a falar dele, primeiro, ó, o que tá rolando aí é um CD, tá, CD, CD da Madonna, tá, original E esse é o negócio, ele só lê CDs originais, tá, CDs gravados aí, não lê, vai dar, a hora que você colocar vai aparecer erro Então assim, CDs originais, bacana? E o DVD, lógico, bacana? Vamos testar ele no CD e no DVD Aqui tá na faixa 3, ó Vamos operar pelo controle Depois a gente faz alguma coisa ali na tela dele também, ó Vamos pular O leitor dele, achato, tá? Nunca vi um leitor mais rápido que esse Tanto na parte de vídeo, como na parte de áudio dos CDs, ó Faixa 5, né? Vamos pular lá na frente, ó 9 É o tempo de cair o número, já tá rolando Bacana? Agora a gente vai colocar um DVD aí pra rolar, beleza? Então vamos lá Ó, vou apertar o Open Closed por aqui já, ó Open Closed Vamos colocar agora um DVD aqui, ó DVD do BDIS, né? Vamos fazer o Open Closed por aqui também de novo, ó Controle dele funcionando 100%, tá? Bem novinho mesmo, ó Muito bonito o controle, ó Original, né? Sony Olha lá, já tá rolando, ó Deixa... Deixa eu passar o... O menu dele Aí a gente já troca algumas faixas aqui também pra vocês verem Bacana? Aí a gente faz um pouquinho ali também na tela dele Olha lá, aí lá tem as opções, né? Pra você ouvir músicas, o show, enfim Eu vou dar um Enter já aqui, ó Vamos dar um Enter pra gente entrar no... Aí já é a primeira faixa já, ó Vamos trocar, ó Aqui, ó Número 1 ali, ó Número 2, ó Viu? É o tempo de você colocar Vamos pular lá na 8 lá, galera, ó Em cima lá, 8 Muito rápido, né? Bem novinho mesmo, como eu disse Lendo a jato Lá no anúncio Tem as fotos pra você ver da traseira Traseira bem novinha também, tá? Tá muito bonito, tá? Vamos pra encerrar aqui, ó Vou voltar agora pra vocês verem Vamos voltar aqui também, ó Olha lá, ó Número 1, ó Ó Pause, ó Play Então show de bola, tá? Tudo funcionando 100% Galera, é isso aí Como eu disse Quem tiver interesse, tá? Se quiser comprar diretamente conosco A gente sempre faz alguma coisa melhor aí, tá? Lá na descrição tem o nosso WhatsApp É só nos chamar Show de bola? Mandamos as fotos também pelo WhatsApp Se vocês preferirem assim Bacana? Galera, show de bola, tá? Fiquem com Deus Deus abençoe a todos aí E até os próximos vídeos, galera Vamos lá Vamos continuar um pouquinho do TV É o DVD Player DDP 51530D Show de CD CD não Show de DVD Player, galera Falou, galera Até mais Tchau E aí Você deveria estar dançando, sim, 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 você deveria Amém. Amém.